E vamos agora em direção ao Passo de Jama, saindo de São Pedro do Atacama, em direção ao Brasil. Vamos sair alguns quilometrezinhos pela frente, em torno de um 3 mil, quase 4 mil quilômetros pela frente. Vamos fazer a mesma rota para aproveitar um pouco mais cada cidade que a gente passou na vinda. E algumas a gente passou rápido, então agora a gente vai passar com mais calma. E quem está chegando aqui agora, eu sou a Márcia. Eu sou o Hélio. E nós somos do canal Acampamento Terapia. Fizemos uma expedição até o Atacama, saímos de São Paulo. Estamos há mais ou menos 18 a quase 20 dias na estrada. Viemos dormindo e cozinhando no carro. Nós temos um minicamp montado dentro da Duster. E aqui em São Pedro do Atacama, a gente ficou em hostel. Estava realmente muito frio, porque uma noite antes, em Pumamarra, nosso carro amanheceu congelado. Assista a nossa viagem desde a saída de São Paulo. Você tem aí um roteiro completo nos episódios anteriores. Tchau, vulcão Likankabur. E os outros também. E aqui tem uma pista de avião. Não é um aeroporto, é uma pista de avião. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte o sininho de notificações. Deixe seu like. Faça um comentário. Diga de onde você está vendo esse vídeo. E seja membro do canal. E aí a gente pode conversar pelo WhatsApp e você tirar todas as dúvidas que você quiser. E esse vídeo vai mostrar a estrada de São Pedro do Atacama até Susques. Além de muito bonita, muito alta. Vale muito a pena assistir o vídeo até o final. E nos passeios aqui no Atacama, siga as regras. Porque aqui em São Pedro do Atacama não tem hospital. O hospital mais próximo é em Calama, que é a 100 quilômetros daqui. E estamos passando do lado do vulcão Licancabu. Na vinda a gente passou aqui à noite, a gente não viu ele. Só fomos ver o vulcão depois de manhã, quando a gente já estava na cidade. E a gente está passando agora pertinho dele. Eu tenho o vulcão Licancabu, do lado tem um outro menor que não tem nome. E esses outros montinhos aí na frente são também vulcões. Nós íamos voltar pelo Pacífico, íamos descer e íamos depois subir pelo Pacífico. Mas aí a gente viu que estava tendo nevasca e que os passos estavam fechados. Um amigo nosso desceu e não conseguiu voltar pelo passo que ele queria. Teve que mudar o roteiro. Então, por segurança, para não ficarmos presos na estrada debaixo de uma nevasca, vamos fazer o mesmo roteiro da vinda. Vamos pegar as mesmas estradas. E o que você vê branquinho ali, é gelo. E estamos passando embaixo dele. Já estamos a 3 mil metros. Saímos de São Pedro a 2,3 mil metros. Já estamos a 3 mil metros. E não andamos 30 quilômetros. Olha ele pertinho. Embaixo está toda a lava. Olha só que lindo. E esse montinho preto que você vê embaixo, é a lava do vulcão. Muito lindo. E os outros pequenininhos. E lá embaixo, não dá mais para ver a cidade. Para você ver todo o deserto. Essa é a bachada toda. E ali é o Salar. Salar Atacama. É o terceiro maior do mundo. Perdendo só para o Uni e para o Salt Lake. Ele não é todo branquinho. Mas ele está aí. O grande Salar. No pé, no pé, no Atacama do Likankkabur. E embaixo, essa parte mais preta, é a lava. Belíssimo. Deslumbrante. Andamos somente 32 quilômetros desde São Pedro do Atacama. E já estamos a 4.020 metros de altitude. Passando do lado do Likankkabur. E o carro sente, hein? Tinha que ter dado chá de coca para ele. A estrada é linda. E já estamos a 4.500 metros de altitude. O carro tem que subir a 50 por hora. Não, não vai mais. Se aperta o acelerador, mas não vai mais. Mas ainda bem. Porque senão, o passageiro não aguenta. Tem que ir devagar mesmo. Porque eu já estou com um pouco de falta de ar. Mesmo tendo tomado chá de coca. E agora, à frente, à direita, tem o passo Rito Cajon, que é a fronteira para a Bolívia. A Vicuinha na beira da estrada. São os dois, os dois vulcões. Só o mais alto que tem nome, que é o Likankkabur. O do lado, não. Você vê que eles são pretinhos. Pretinhos, pretinhos. 4.670 metros de altitude. E aí embaixo tem uma laguna. E aí embaixo tem uma laguna. As estradas do Chile são excelentes e muito bem sinalizadas. Agora, há pouco, tinha uma placa dizendo, fim do sinal telefônico. Próximo sinal só no passo, na fronteira. E essas pedras pretas aqui, ao longo da estrada, são pedras vulcânicas. Que tudo é uma cadeia de vulcão. Todos pretos. Que paisagem maravilhosa. Que viagem linda essa. 4.778. E olha que lindo. Aqui tem um matinho dourado. São montinhos de mato dourado. Fica tudo meio amarelo. E as vicunhas, quando aparecem, elas estão soltas por aí. Elas têm a cor do deserto. Altitude, 4.809. É algum ponto de medição. 4.815. Vou ver se eu consigo filmar o altímetro que está ali, no volante ali do carro. Nós já estamos começando a descer. Mas está ficando muito gelado aqui dentro. A gente já estava com mais ou menos 12 graus lá em São Pedro. Tiramos casacos todos. E agora, aqui dentro do carro, já está ficando muito gelado. O que a gente conseguiu ver aqui, estaria menos de 5 graus. Olha, isso é gelo. É um rio. E é gelo. 4.500 metros de altitude. Gelo puro. Esse branquinho, do lado da estrada, é gelo. Ali em cima, no morro também. A gente já passou por vários branquinhos de gelo. Começamos a descer e subimos mais. Chegamos a 4.828. Agora, está descendo aqui, 4.827. Achei que a gente tinha batido o recorde. 4.815, nada. Chegamos a 4.828. E muito cuidado, pessoal. As vicuinhas atravessam a estrada. E uma acabou de atravessar. A gente teve que frear, de repente. Não deu para filmar, porque eu estava com o celular desligado. Altitude, 4.850 metros. Olha quanto gelo. Olha que lindo lá embaixo. A estrada vai lá embaixo. Olha lá o salário. E a estrada entre São Pedro de Atacama e o Passo de Rama é linda. Linda, porém inóspita. E já estamos descendo, graças a Deus. No alto das Cordilheiras dos Andes. 4.324 metros de altitude. E a lua está lá em cima da montanha. Pelo vídeo não dá para ver, só olho no. Essa é a Rota 27 no Chile. Que vai do Passo a São Pedro do Atacama. Estamos chegando no Passo de Rama. Que bom. E o outro salário. E o outro salário. E chegamos. A fronteira. Olha. Pronto. Fronteira da Argentina. A doana é na Argentina. A doana é na Argentina. A doana é na Argentina. Então, nós estamos na Argentina. A doana é na Argentina. É na Argentina. É no deserto. E ali embaixo está a doana. E passamos no Passo de Rama. Estava muito frio lá. Estava fazendo sete graus com sensação de dois. E foi tranquilo passar. Passamos no trâmite um, dois, três e quatro. Fizemos a saída do Chile e a entrada na Argentina. E passamos por uma fiscalização do carro. Eles olharam o carro, abriram. Perguntaram se tinha legumes e verduras. Olharam o que tinha dentro. Mas não foi uma revista, revista não. Foi uma olhada. Foi mais uma fiscalização sanitária. Para ver se não está levando frutas e verduras e legumes. E essa é a Rota 52. Então, passou na fronteira, muda o nome da estrada, né? Ela vai até Puma Marca. Está muito frio e descobrimos que a noite vai dar menos onze. Que vai dar uma sensação térmica de menos dezessete. Nós vamos dormir em hotel. E paramos aqui no hotel Las Vietentes, em Susque. E já comemorando também o nosso aniversário de casamento de quarenta e sete anos. Não é brincadeira não, menos dezessete, hein? E muito frio. Olha que nós colocamos a temperatura de vinte e oito graus. Que era o máximo que chegava ali a calefação dentro do quarto. E mesmo assim, a gente estava com frio. Ou seja, não aqueceu os vinte e oito graus. Mas, muito melhor que dormir no carro. Acho que a gente sofreria muito se ficasse no carro. E essa é a cidadezinha de Susque. Pensamos em ir para Cafajate. Via Caxi. Para pegar uma estrada que a gente não conhece. Conheci Caxi, mas descobrimos aqui que ela é de Rípio até Cafajate. Então, nós vamos abortar e vamos continuar o nosso passeio aqui de retorno pela mesma estrada que a gente veio. E olha a senhorinha de saia, meia, casaco, cachecol e o chapéu. Todas se vestem assim. Aqui, lá em Purmamarca, lá no Atacama. Cama. Elas são todas baixas, cheinhas, com rosto redondo, de olho puxado e a pele bronzeada. Susque é uma cidade pequenininha. Lembra que ela é cidade de filme de faroeste, quando a gente era criança. E assista o próximo vídeo, que é até Cafajate. Vamos passar pelas salinas grandes e depois vamos a termos do Rio Rondo. Muito obrigada a todos que se inscreveram no canal, que assistiram o vídeo até o final. Que deixaram o like, que apertaram o sininho de notificação. Tchau. 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 Tchau.